Aqui Aí Foi Estamos ao vivo Olá, chat, vocês estão aí? Oh, um anúncio Uau Ei, vocês estão aí? Conseguem nos escutar? Oh, começou Olha, começou Eu tava aqui com o meu ligado, com o áudio ligado Começou a dar eco Tá dando eco? Meu Deus Uhul, estamos aqui na primeira live do canal, gente É Isso aí, gente, já se inscreve Sim E deixe seu super likeinho E se você ainda não é inscrito, escreve aí Que ajuda muito É isso aí, Alice Então vamos lá, estamos aqui fazendo essa live Sim Para tentar encontrar o Raiden É Raiden Raiden Ending, né? É, o Raiden Ending aqui no Pig, gente E o pessoal já começou a desvendar ali os primeiros passos Eu acho que tem o dedo do Minitune isso aí Porque como é que o pessoal lá, os gringos, sempre saem na frente, né? É verdade, gente Verdade Eles já descobriram muita coisa Eu vi que tem um painel e um capítulo E vocês podem nos ajudar A gente vai tentar reproduzir aqui o passo a passo E descobrir o código que ninguém descobriu ainda Isso Vocês podem nos ajudar no chat Estamos lendo aqui Sim Um salve pra todos E vamos dar play Quem que tá aí no chat? Quem que tá aí no chat? Uou, tem muita gente aqui Davi, Sofia, Clarice Um salve pra todos que estão aí, gente Aline Uou, eu dei play Também Então vamos a onde primeiro? Uou, que isso? Tá rolando muito rápido o chat Não consigo me ler Verdade Meu Deus Vamos lá, vamos lá Tem mil pessoas ao vivo Ah, tu tá no VIP, meu Meu Deus A gente tá aqui no servidor VIP Podemos abrir depois pra vocês nos ajudarem? É, a gente consegue mandar o link aí no chat? Isso Conseguimos mandar o link É no 9, não é no 9? Nas docas Ah, é O primeiro passo é nas docas capítulo 9 É, o que o pessoal descobriu é que o pônei não pode ser contaminado, né? O primeiro passo Isso Porque lá, lembra que ele tenta nos defender? Ah, e quem que vai ser o Pig? Vai ser tu, Alice? Ou vai ser o Bok? Acho melhor a gente botar a Tice, né? Porque senão... Bota eu, bota eu Ah não, detona então Detona Eu sou o Pig Detona, você tem a missão de nos deixar seguros Tá bom, eu vou matar todo mundo Não Acho que ele entendeu errado É Então temos que ir e deixar o pônei a salvo Foi a minha skin Foi tu, Alice? Ou fui eu? Pera Foi tu? Acho que foi tu Ah, Marujos Não deixe isso imprestável do pônei ser contaminado Vai ser difícil isso Mas vou tentar Uhul Eu tô com a esquina, Homem-Aranha Homem-Aranha? Homem-Aranha é Homem-Aranha Nunca sobe, sempre apanha Que? Vem, Tice, temos que levar o pônei Vamos Vem, pônei Por aqui Ana Maria, Gustavo, Sofia Tô tentando ler todo mundo aqui Alice e Game Ah, o Detona cuida do chat, então Batatinha frita 1, 2, 3, salve Batatinha frita 1, 2, 3 Meu Deus, Detona Quanta gente Eu tenho arma Eu já exponi A Tice tem arma Você tem que cuidar do pônei, Alice Quem é que tá com o pônei? Vamos, pônei Eu A Tice Ah, tu, tu não pode chegar perto do Homem-Aranha, Tice Homem-Aranha Homem-Aranha É, eu esqueci o resto da música Ah, e pessoal, na verdade, o primeiro passo mesmo Antes de fazer isso aqui no capítulo 9 Você tem que conseguir todas as badges do... Ah, é verdade Do book 2 Todas as badges de todos os capítulos Porque senão não funciona Do book 2, né, Mel? É, né? Do book 2 Porque é o final verdadeiro do book 2 Aí a gente ficou em dúvida Se aqueles emblemas lá As badges do RB Battles, né? Ah, é aquele evento RB Battles Sim, precisava E não precisa Porque eu não tenho A Mel não tem E... É, ainda bem, né, gente? E o pessoal que fez aí Não tem também Tem gente que tá em dúvida É live ou estreia? Calma, Tice Não traz pra cá Era uma estreia Agora tá ao vivo É live Ó, é uma live estreia Ô, Tice Não chega aqui perto Homem-Aranha Gente, é uma live Estamos vendo tudo O que vocês falam Deixa eu ver Deixa eu ver o chat Enquanto eu tô aqui Andando pelo mapa Cadê? Cadê a minha? Cadê a minha o quê? Não sabe, não sabe Gabriela e Matos Notada Salve João Games Salve Tem mais Maria Clara Rafaela Boruto Game Ô, Boruto Não, Goruto Ah, não Goruto Deve ser o filme O filho do Boruto Samuel Pandinha O quê? Pandinha Games Marceli Clis Maimiguel Não é a Cris É Clis Maimiguel Ah, é com L É Clis Gente, cadê a chave? Gente Se alguma das minhas amigas Estiver assistindo essa live Um salve É Uau, as amiguinhas Eu disse Deve estar por aqui Acabou de chegar do colégio Chegou atrasada Que a vó atrasou Né, Kis Aham Chegou correndo Eu tenho que fazer live Eu não tô conseguindo A chave não tá aqui Qual que precisa? Qual que precisa? Eu preciso da chave vermelha Eu acho É, a vermelha ali A minha amiga Helena Saiu no mesmo tempo que eu Então ela já Ela já deve estar assistindo a live Né? É Verdade, Tis Um salve Se alguém estiver assistindo a live Das minhas amigas Não tem nada aqui O que? Ali não Porque tem dois desse andar aí Né, Mel? E tem pra ter Achei o roxo Ah, o roxo Ali, vermelho Achei o roxo Onde? Putz, sorte Que boiada O pônei ia te atacar aí, viu, meu? Ele é bem traíro, o pônei, hein? É, toma cuidado Depois que... Ah, não, aí ele não tá infectado ainda Que isso? Olha isso, tu tá atirando Tá atirando Ah, ele ainda não está infectado Porque a gente tá salvando o pônei Uau Uhul Salve para todos Eu estou tentando ler o chat Sim Se alguém tiver uma ideia aí de teoria Ou de código Ou do que tem que fazer Manda aí no chat Que a gente vai estar tentando ler aqui Manda aí no chat Tenta chamar atenção Sei lá, com algum emoji, gente Salve, manda salve Caio, Mind Game Salve Um salve, Caio O código Valentina, Carapia Gamerolf Blocks de... Uhul Carretíssimo Meu Deus, quanta gente comentando no chat É, nem Alice Duas mil pessoas ao vivo Isso é muita gente Uhul Muita gente, Natice Olha aí, Mel Cinco minutos Cinco minutos Pera Eu acho que eu precisava da chave roxa Porque a chave amarela é lá do outro lado E pra chegar lá eu preciso da madeira Imagina daqui a pouco ter um milhão de fãs na live Uau Imagina todos os nossos fãs Eu acho difícil É bem difícil, mas... Não é impossível É, pessoal A gente não fazia live antes Porque o nosso PC não aguentava A internet também não aguentava É verdade, a gente não conseguia fazer lives Então a gente conseguiu um PC um pouquinho melhor E se essa live aqui pegar muito like e comentário Depois que ela virar um vídeo Dá pra comentar lá no canal Vocês podem comentar alguma parte legal da live que vocês gostaram Ou comente Quero mais live Quero participar E a gente vai tentar entrar em jogos que caibam bastante jogadores, né? A gente pode fazer aquela ideia Round 6 Valendo robux Uau Seria muito legal uma live dando robux para a fãs Não disse, não veio pra cá, não Olha o Homem-Aranha Não chega perto Aqui eram quatro, não é, Tis? Aham E preciso do martelo Martelo, martelo, martelo Aqui está tudo como planejado Tudo conectado Eu planejei tudo desde o começo Uou Deixa eu ver aqui o chat Se tem alguém mandando ideia aqui de código ou de teorias Tenta achar algo, Detona Ou de dicas Porque esse chat está bem agitado Pois é, não para Dalva Dalvinha, salve Ademir Santana, salve Ademir? Ele olha de mim? Ademir? É o Ademir do servidor Senhor Foca, um salve Ademir do PK-XD Que? O que é isso? Manoel Feitosa Não, não está aqui não Deve estar no outro Gameplay avançada de Pig Esquecendo onde as coisas estão Que? Ah, não é aqui? Um salve para todos que estão chegando Eu estou lendo aqui no chat Tem muito emoji, gente Sim E gente, comenta aí no chat Para a gente Que essa aqui também é uma live de teste Se o som aí está bom Se o som do jogo está muito alto O que eu não sei? Eu vou baixar aqui o volume do meu jogo para ver E ajuda a gente aí para a gente configurar a live É, porque é a nossa primeira live aqui no YouTube Verdade Deixa eu ver Eu vou aumentar o som aqui Ok, eu abri aqui Falta só o código Eu vou tentar códigos aleatórios Cadê? O Detone está testando Qualquer coisa é esse Teste Teste Ui O Homem-Aranha Alice, temos 3 minutos Vem Rápido Não O Pônei Cadê o Pônei, Tice? Eu estava se afastando Daí o Pônei foi automaticamente para ele A Evelyn disse que o som está ótimo Yay, obrigada, olá Obrigada A Evelyn, GL, disse que está bom A Laura, o Tia, também disse que está ótimo Eu abri aqui, mas tem um problema, Detona O Pônei O Pônei acabou sendo infectado pela Tice Ah não, Tice Tu chegou perto de mim e eu nem vi Ok, ok Então vamos tentar de novo Ah, é isso aqui que não pode acontecer Ó, gente Ó, não Ó, não Ai Acho que Acho que vou descansar um pouco Ele ficou sad Não Ele ficou muito triste Tadinho Tá, então calma aí que a gente vai tentar de novo Tadinho Bora lá, bora lá Bora, como é essa, não Spider-Man Spider-Man Vocês viram que o Puppet voltou? O Puppet voltou? Quem que falou isso? Quem que falou isso? Pera, deixa eu voltar aqui Calma Eu não consigo achar, mas obrigada aqui, pessoal Sim Olha, 1,90 Nos fizeram a nossa primeira doação da live, Detona Uou, muito obrigado 1,90 Muito obrigado Quem que doou? Dá pra comprar balas com isso? Não precisa fazer doação, gente Mas muito obrigado aí a quem doou Isso, muito obrigada Quem doou? Só aí Valeu, gente Isso é meio que uma inspiração Aparece o nome ali, Mel? Pra mim não tá aparecendo O quê? O nome da pessoa que doou aí pra mandar um salve Ah, acho que não fica lá em cima Mel, quase 3 mil pessoas Vira aquilo lá que tá fixado Não dá pra tirar, daí aparece Eu vou tentar tirar Calma aí, gente Os próximos vão aparecer se alguém doar Mas não precisa, tá, gente? Sim Não precisa doar, gente Estamos fazendo aqui para descobrir e jogar com vocês Meu Deus, Mel 3 mil pessoas ao vivo O quê? Foi bote? Não, foi bote Calma, calma 3 mil pessoas ao vivo? Aham Isso é muita gente, né, Chis? Então, muito obrigada a todos que estão aqui nos assistindo e compartilhando Sim É isso aí, gente Quem é que vai cuidar do pônei agora? Vixe, é um bote Será que eu cuido? Quem cuida? Ah, eu já comprando esse mapa aqui Se for pra mim abrir o mapa Ô, Tice Tá me seguindo de novo Não, sou eu Ué? Uou, pai Não É você, pai, o escolhido Você foi escolhido Pelo pônei Não, não gosto de ser babá Vamos, vamos ali O pônei parece eu agora Seguindo as pessoas É verdade Ô, Tice Você tem que me ajudar a abrir o mapa e distrair o bote Tá bom É, agora tu pode ajudar mais, ô Tice Mas não deixa o bote te pegar, hein Tá bom Vamos lá O bote spawna por aqui Ele deve estar vindo pra cá, Tice Vamos trazer ele aqui pra perto da escada Bomba, bomba, bomba Carre, carre, carre Não podemos levar ele pra perto da escada, Tice Uhum O chat tá explodindo Passa longe, passa longe Um salve para todos que estão pedindo salve Sim Vamos, Tice Templo, capítulo Quem? Quem falou? Quem falou? Carre Mel Falou do tempo Cadê? Mirella Flox Flox? Flox? Mandou um kkk Um salve pra você Salve Sim Vai Mel Vai Detona Cadê? Vai Tice Uhul Olha ali Dora mais uma vez Que? Dora? Dora Aventureira Não, Dora, Detona Tá aqui, olha Ah Esther e o mundo dos Ué Puppets Não dá pra ver Esther e o mundo Ah, é você Esther e o mundo dovi O mundo mágico Dovi Muito obrigada, Esther Salve, muito obrigado Sim Ela doou 27 reais Nossa, obrigada Meu Deus Isso Eu acho que eu nunca recebi uma doação tão grande Também não Ah Cuidado Ups Eu tava muito distraída Bom, agora pelo menos eu vou poder entrar em ação ali Vou abrir esse mapa em... Qual que é o meu recorde? Vou abrir em 30 segundos o mapa Uau Conta aí, gente Vamos Tice Temos que resitar e começar de novo Vai, vai Agora bota Tice como bot Como bot? Sim Como Bota ele Como pig Escolhe uma skin legal aí, Tice Tá bom Cadê o bot? Bota Tice Yeah Macabra 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 Não, é o mouse É o macabra, gente Detona morrendo Eu achei macabra As cabras no Pigton são diferentes, gente Igual as ovelhas, né? As ovelhas também As ovelhas também são bem diferenciadas As ovelhas são lobos em pele de cordeiro Ô, Augusto Ferreira Salve Olha, o Rodrigo mandou Um real Muito obrigada Muito obrigada Obrigado, cara, Sam Sans Batatinha também Doou um em 90 Uhul Sim Olha, a gente não escolheu Calma O que? Ô, meu É tudo controlo sério Ai, que eu tava vendo o chat Uai Bota Tice Bota Eu não consigo Eu não consigo escolher nada Mas não foi as docas O que? A gente tem que morrer Não Não A gente tava muito concentrado no chat E bora lá de novo Ok Vamos lá Sim Um salve para todos que estão chegando agora Deixa eu ver aqui Qual que foi? Ah, não Capítulo 12 Foi automático Será que isso é uma pista? Ô, Mel Oi Aqui quando eu tava escolhendo as skins Apareceu que eu só tinha a da pig normal Mas agora eu tô com a da coelha Uhul Como assim? Bugs Bugs Será que tu perdeu todas as skins por causa do Roblox Coyotes? Ô, não Foi as Bum Bum Girls Tinha a gente falando que Nossa Ô, não As hackers Toma ovo Cara, eu Depois que o Roblox voltou Eu fui no Murder Fui no Adopt Me Fui olhar minhas facas Uou, o ataco Dark Doll Um real Muito obrigada Sim Eu fiquei com muito medo de ter caído e perdido meus itens É verdade Porque teve uma vez que caiu Uhul, vamos lá Então vamos lá Eu vou botar aqui as docas Agora vamos nas docas E vamos escapar com o pônei Ué Gente, quando o Roblox caiu Eu fui pro PK-XD E o PK-XD quase caiu, gente Quase não dava pra entrar A Alice Tipo, o Roblox tava fora do ar Ela foi tentar jogar outros jogos Sei lá Toca Life PK-XD Sim E como o PK-XD é online Tava explodindo, né Aham Tipo, mais de mil pessoas jogando Uou Salve para Portugal O pessoal aí de Portugal Que está nos assistindo O galera de Portugal que assiste aí Obrigado Uhul Uou Tem muita gente de Portugal, pelo visto Tem várias bandas De chat Uhul Sua coelha Tem outra doação ali A Rafaela doou 2 reais Calvim, Mel Manda salve, Mel Alice Detona-mo vocês Um salve Um salve, Rafaela Um salve Gente, às vezes a gente não vai ver Porque a gente tá jogando, tá Tá Ângela Eu acabei de ver ali Passou um real Eu não vi o Nick Mas muito obrigada Acho que era a Ângela Sim Muito obrigada Passou outro Desculpa aí se a gente não vê alguém Sim Isso Sinto muito se eu não ver algum Alguma doação Gente Ô Tice, ô Tice Fica lá naquele canto Fica aí nesse cantinho aí Fica aí Que eu vou ajudar Eu não abro o mapa Tá bom Vem Tice Quer dizer, vem pai Enquanto isso eu vou ver Quem tá comentando na live Se eu conseguir Lendo o chat Ah, Alice tá abrindo ali a live É só você botar no silencioso aqui Tice Silencioso tá bom E lá no canto tem o chat Onde é que é a porta vermelha Lá embaixo Aqui, aqui Bomba Boom, boom Que chat vermelho Eu lembrei agora daquela música do Tik Tok Qual? É... Esqueci Que? Eu só sei que era De quatro bonequinhos Eu vou usar a vela Eu vou usar a vela My name is Tiki Tiki, Tiki, Tiki Que? Comenta aí embaixo Se você sabe Que música é essa Salve Eu não tô conseguindo ver o chat Não Ela é em cima, Tice Onde? Ah, é porque eu acho Que a tua conta É... Não tá configurada Ah, é pra criança Calma aí O quê? Calma aí Achei a chave Calma aí Calma aí Que eu achei uma chave Ó, Tice Vê aqui Por aqui Tá bom Ó, mandaram dois reais Muito obrigado Amigo do Cartoon Cat Ah, Liz Pode ir vendo aí As doações Agradecendo Ó, presta bastante atenção Nas doações Tice Tá bom Não, presta atenção No chat inteiro também Não, isso também Eu quis dizer que tipo Eu não quero deixar passar Quem nos ajudou, né? Verdade Melzinha capitalista Eu? Não Meu Deus Uma mil mensagens A Tice Que não está acostumada Com chats Isso é da madeira, Mel Pois é Mas precisa do negócio azul ali Não precisa? Ô, Mel Acho que eu consigo ler Essa daqui, olha Da IsaML Oficial Mel, Alice Detona Eu queria dizer Que sou muito fã de você Ah, obrigada Salva, por favor Me nota Mel, Alice Detona Eu queria dizer Que sou muito fã de você Salva, por favor Me nota Salve Um salve Para você Ele está aqui com a minha Ah, achei a chave Achei Um salve Para a Laís A Lia também Qual chave Que tu achou? Eu achei a chave roxa Aqui Ela boa Achei que ela aperta A Tice A Tice está lá no canto Olha lá Sim Ele estava me seguindo Agora coro Não, ele está comigo Calma Ele está seguro Com a Melzinha Olha, Mel A família Gumes Eu acho que ela é Membro de você Porque Olha os adesivos Ah, ela é Aham E gente Para quem é membro Tem uns adesivos lá Que você ganha Direito de colocar Nos nossos vídeos Daí tem eu A Mel O pai E um monte de Pessoas Gente A Mel desenhou, né A Tice já está se acostumando A gente nem planejou isso Ela divulgou os membros Ah, não, não é ali Não, não Eu preciso do martelo agora Daí tu abre aí Nossa, eu já até me acostumei Com o mapa Eu estou planejando Na minha cabeça Olha, Mel Mais uma doação De 10 reais Da Luísa Uau Muito obrigada, Luísa E ela comentou assim Oi, Mel Alice Detona Eu sempre gostei De vocês E sempre Te acompanhei Cadê o pônei? Pode mandar um salve? É aqui comigo Amo vocês Então um salve Para você, Luísa Salve? Uau Um salve, Luísa Ah não Consegui Sim Conseguiu? O código eu já botei Só falta pegar madeira É, eu vou pegar madeira É o seu pônei Pronto Pônei Pônei E agora? Pônei é bem fraquinho, né, tadinho? Aqui, ó, a sua chave Tem que botar madeira E eu tenho a chave, ó Uuuu Olha lá um Tchim Ah, cara Isso aqui eu não peguei tudo ainda É muito difícil de achar Eu também não Ó, pega ali, vai Cadê ele? Pônei Eu, hein E gente, um salve para o Biel, Betero A Gabi E também para mais um que eu esqueci o nome Porque passou muito rápido Um salve, vamos lá Consegui Consegui Vamos chamar o pônei Consegui Ele não foi infectado Aí o final, eu acho que não muda nada, né A gente pode dar skip Vamos dar skip, então E esse foi o nosso primeiro passo, gente Uuu Ups E agora a gente tem que ter cuidado para ir no capítulo 11, né Sim, no capítulo 11 a gente tem que ir Ir no enxame, né No modo enxame É A gente tem que ir no modo enxame, gente Então vão ser bots Essa vai ser difícil, hein Olha, o Edmar Andrade oficial se tornou um membro Uuuu Muito obrigada Então, bora lá Vou colocar aqui no acampamento Esse primeiro passo é ir lá Consegui todas as bads do book 2 Daí tu vai ali no capítulo 9 E escapa com o pônei Sem ele tomar uma pancada na cabeça, né Isso Depois disso tem que vir direto no capítulo 11 No modo enxame, gente Enxame, gente Sim E diz que vai ter um painel ali mágico Vai aparecer Ok Temos que ir muito rápido Vamos ver se é verdade, né Eu não sei Eu ainda não vi esse painel, não Quanto mais tempo a gente ficar ali Mais pigs vão surgir E não é esse capítulo que surge em pigs do chão? É É, cada vez vai vindo mais pigs, né Acho que é Olha, já estamos com quase 4 mil pessoas nos assistindo É o novo modo hardcore É, é o hard do hard Verdade Olha, temos que correr A gente já viu que começa com esse nevoeiro denso e depois vai melhorando Será que é porque vai passando? Ó aqui Cuidado Tem que tomar muito cuidado Não pode morrer Se morrer, inicia tudo de novo? Ah, eu não sei se vai ter que lá escapar com o pônei de novo Eu não quero arriscar, né, gente Mas se vocês sabem, falem aí embaixo Eu também Pelo menos eu ou tu tem que ficar vivo É verdade Porque a Alice não conseguiu todas as beds, gente Sim É verdade Então eu e o Detona a gente consegue fazer, mas a Tícia ainda não Pois é E a chave laranja é onde? A chave laranja é aqui no começo Olha o redor, gente Olha o redor Nossa, nasceu embaixo de mim Nasceu embaixo de ti também, Tícia? Poxa, é uma pá Não, ele está gravando ao meu lado, Mel Sai daqui, me deu um susto Olha, Tícia, aqui Uma escada Pega a escada, Tícia Cuidado Escada pequena, né Coloca ali dentro dessa casa Onde, onde? Dessa? Essa Essa verde Aqui na verde Um salve para todos que estão aqui Eu desvio os pigs aqui Ponto ação Encontrei munição É hora de experimentar esta arma Eu estou aqui armado com uma pau Já vou acertar e enterrar Acertar e enterrar Nossa O que? Cuidado Tícia, Tícia, distrai ele Distrai ele Vai lá para baixo Vai lá para baixo Ô, Ney, tu tem uma arma Vem, bicho Ai, ai, ai Boa, Tícia Ele está bugando Não, ele está vindo Bicho Calma, calma Deixa eu ver aqui o negócio Muito obrigada Não Me cercaram Alice foi cercada Seus covardes Muito obrigada Senhorita Rafa Por se tornar membro Nossa Eu buguei um pouco aqui Desculpa É muita pressão Oi, gente Hoje a gente está meio que dormindo Porque a gente teve que acordar às 5 da manhã, né Mel? Gente, a gente acordou às 5 da manhã Tomando um cafezinho e fomos correndo para o hospital É, porque a Mel tinha consulta hoje E eu acho que foi a última consulta, né Mel? É, na próxima provavelmente eu já vou fazer a cirurgia para tirar, gente Sim Então, parece que está programado para o dia 7 de dezembro E tomara que dê tudo certo, né? Uh, sim, tomara que dê tudo certo Aqui, aqui, abri Betona, vamos correr A gente precisa da chave vermelha Pô, cadê a chave azul, cara? A gente precisa da chave vermelha Ali o laço, pega o laço Não, eu estou com a chave dourada Ah, cuidado Eu vou pegar a chave vermelha Tícia, você pode ver o chat se quiser Tá bom Olha, tem uma doação ali Vamos lá Tem uma doação, clica ali Uou, eu pensei que eu estou tendo Eu estou com a cabeça O é de, é, do UOL, 5 reais Muito obrigada Uou, muito obrigada Olha, 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 já viu o Tarzan? Não, nunca vi Uou, uou, uou Esse é o Tarzan brasileiro, galera Tarzan Ó, tu pega isso e abre lá Daí eu boto a chave Entendeu? Ah, não Como que a gente vai escapar? Oh, oh, oh Will, salve-nos Palavra, o Will O Will faz alguma coisa A Will é bem lentinha E agora, detona Vai, vai, tu primeiro Eu? Eu? Eu distraio eles Eu me jogo aqui? Não, é só vir Ah, eu morri Detona tu, usou depois Foi nós dois juntos Mel, olha esse comentário que legal, da Amanda Montenegro. Mel, moro em Londres com minha família e eu e meus amigos adoramos teus vídeos. Minha irmã Isabela ama a Alice e meu pai acha o Detona muito engraçado. Pode mandar salve? Salve. Salve. Salve pra Amanda. Não, 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 não. Ah! Ah, sai daí. Eu quero pegar a chave. Ah, depois tu volta. Willow, me ajuda. Willow, Willow. Salve também pro Rian, Nunes, Nutella Play e Hereder. Tá vindo um exército atrás de você. Eu nunca fiz nada pra você, Willow. Por quê? Eu só falei mal de você umas 10 vezes. Caraca, parece o trenzinho da alegria. Aiá! Uou, gente. Eu pego a rapa. A Lívia Maria vai ter que sair mais um salve pra ela, tá bom? Um salve, Lívia. Vai, vai. Tu já usou a chave amarela? Não, eu preciso da vermelha pra usar a chave amarela. Isabelle, Ludmilla. Ai, gente. É muita coisa. Aqui, chave azul. Chave azul, chave azul. Uou, vai lá, meu, vai lá. Aaaaaah! Eu não sabia que tinha, filho. Dá uma volta no mapa. Vocês vão ver. Vocês querem ver algo realmente rápido? Pã, pã, pã. Agora vão ver. Pã, pã, pã. Olha, gente. Temos mais uma doação. Mais uma. De 5 reais do amigo do Cartoon Cat. Dá a volta. Passa pelo buraco. 4,67. Um salve pra ele. Dá a volta de novo. Depois tu bota o resto. 4,67. E depois 8,5,4. 8,5,4. Diz que é esse o código, hein, gente. Olha, acabamos de dar. Ah, mas uma. Foi aceito. Foi aceito, foi aceito. Uhul. Mel, o Ed acabou de mandar mais 10 reais. Uau. 10 reais. Muito obrigado. Um salve. Muito obrigada a todos que estão dando. Bom, gente, agora que a gente já foi lá no 9, né? Escapamos com o Pônei. No 11 tu vai ali e funcionou. Apareceu um painel, né? Sim, disse que o código foi aceito e apareceu um painel. Uau. E agora, o próximo passo é ir no capítulo 12 com o bot. Tem que ser com o bot. Isso. Sim. Não pode ser com o player porque não é pra ser fácil. Escolhe ali. Capítulo 12, gente. Vou até botar aqui, ó. Pra garantir. E bot. E vou botar aqui como bot. Sete mod e bot. Aí. Então, vamos lá. O primeiro passo... E é pra aparecer. Ah, fala aí, né? O primeiro passo foi lá a gente fazer o pônei sobreviver. O segundo foi a gente ir no modo enxame ali, né? E conseguir o código. Olha, apareceu. Peraí, peraí. Eu vi um negócio lá atrás também. Aqui, apareceu. Uau, funcionou. Então está certa essa teoria dos gringos, né? Eu pensava que podia ser um... Não, disse. Calma, não dita qualquer coisa. Não. Calma, calma. Deu erro, não. Calma. Alice, não dita nada, pelo amor de Deus. Cadê o erro? Vou dar. Acho que ainda dá. Ela deletou aqui, ó. Ela deletou. Dá pra deletar. Mas ela já tinha botado o erro, olha ali, ó. Não, não. É porque não tem caracteres pra excluir. É. Ah, tá. Obrigada, IsabR, pelos dois reais. Sim. Ela tentou deletar. Ah, entendi. O pique tá vindo. E agora? Cuidado. Eu não sei. Tem um negócio lá atrás que eu vi. Calma. Pessoal, se souberem o código aí ou se alguém descobrir, ajuda aí. Manda no chat suas teorias. Deutora, falta um negócio aqui, ó. Ah, esses negócios que apareceram, né? Precisa da chave inglesa. Uou. É verdade. 4 mil pessoas assistindo. Uau. Meu Deus. Muito obrigado a todos que estão assistindo. Sim. Vamos lá. Cadê o bot? Eu acho que ele bugou. Tá, vamos procurar, então. Ah, aqui o cartão vermelho. Eu ainda acho que tem algo a ver com essas bombas aqui. Isso é muito estranho. Essas bombas que eu não acho. Eu acho bomba por aí. O bot sumiu de vez. Eu tô com medo. Ele tava lá passeando. Que loucura. Gente, eu vou ir no banheiro rapidinho, mas eu já volto. Tá bom. Tomara que a Tice não morra. Não, tadinha. Vamos ver. Eu aposto que ela sobrevive por mais de um minuto, hein? Posso ter um real. Onde é que o bot foi? Ele tá aqui, ó. Ela tá passeando. Ai! Ah! Ele teleportou pra mim. Não, ele... Ele tava aqui. Ah! Que isso? Ele teleporta. Ele teleporta, gente. E agora? E agora? A gente tem que entrar de novo ou eu continuo? Dereck. Vai, vai, vai. Ok, Dereck. Ué, por que você tá aí se não tava aqui? Será que se a gente morrer a gente tem que fazer tudo de novo? Ui, 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 ui. Olá, chat. Salve para todos. Ele tá aparecendo. Uh! Salve para as irmãs GG, Lúcia Moura, Vick Gamers, Rafa Freitas. Uhul! Valentina Pacheco, Catius, Bruna Catius, Strawberry, Cookie, Ana Vitória. Uhul! Quem mais? Uhul! Isabela Vitória. Eu tô me sentindo na vibe aqui enquanto você fala os nomes. Eu tô ouvindo aquela música lá de fundo, sabe? Uhul! I'm Blinded by the Lights. Michelle, Atamai, o Vick Gamers, Duda, Letícia Yuki. Uhul! Salve! Muito obrigado pela doação do amigo do Cartoon Cat. Um salve. O amigo do Cartoon Cat. Ó uma nova doação. Uhul, que isso? Ali, ó. Obrigado ao Dark Fox pelos dois reais ali. Um salve. Um salve, obrigada. Que isso, gente? Não precisa ficar doando, não. Não precisa doar, gente, mas... A gente tá fazendo isso pra se divertir, tentando descobrir aqui, representar o Brasil. Isso. Só os gringos que descobrem, tem algo de errado aí. É, porque sabe como é que é, né? O Minitur é muito amigo lá dos youtubers. É, porque eles falam a mesma língua e tá tudo bem, né, gente? Tá tudo bem. Mas, pô, podia mandar umas diquinhas aí pra todo mundo ver, né? É, ele podia fazer algo especial para todos os youtubers, por exemplo. É, tipo, eu acho que ele manda a dica no privado ali, no chat privado. Porque como é que os caras descobriram o código lá do acampamento? Eu não vi ainda como que eles mostraram... É, isso aqui é um... Ah, lá embaixo! Qual que é a lógica de ter descoberto, entendeu? Ah, eu achei um número em calcanto, outro número em outro. Não, o cara veio, ó, eu descobri o número. É esse aqui. É verdade. Ah! Ai, isso até doeu. Que susto. O susto foi tão grande que até doeu. O lacrim vem. Obrigada, canal da Bibi, pelos 5 reais. Olha isso, ainda tá viva lá no mapa, olha lá. O quê? Tô parada. Eu ganhei a aposta, viu? Olha aí, pro player. Ó, é o poder? Calma aí, eu vou jogar... Eu vou jogar aqui, cadê o Pig? Tá, e agora, será que a gente volta tudo de novo ou volta só do 12? Ok, temos que tentar isso. Eu vi gente falando que, tipo, enquanto tu não for em outro mapa, fica valendo ali. Ah, ali, a chave de Lox disse que... Fui eu que disse que o Puppet voltou. Muito obrigada! Cadê o Pig, meu? Eu não consigo expectar o Pig. A Alice é imune, é café com leite, eu acho ela. A Alice é café com leite, gente. Ó, tô, tô controlando. Ninguém conta pra ela, ninguém conta pra ela. Tá joelhando o Pig por aí? Eu não. Ela é imune. Ela tem a cura. Ela é tão pura que nem vírus pega nela o vírus dos infectados. Como que... Dá pra... Não. E agora? E agora? O que é o Pig? Onde que ele te matou? Ele me matou aí embaixo. Embaixo? Lá naquela sala. Ah, lá no duque tem uma. É, o Tice voltou. Ó, Tice, assume aqui, assume aqui. Aham, tá bom. Calma aí, só deixa eu botar ali no túnel. Pô, parece que o Pig não quer te pegar, Tice. Ele foi embora, foi dar um passeio. Aqui, aqui tem uma. Ele foi impactado pela minha focura. Ai, tem um bilhete aqui, não tem? Calma, calma. Aqui. Eu não consigo ver bem aqui. Aqui eles não conseguem nos entrar. Aqui estamos seguros. Aqui eles não conseguem nos encontrar. Aqui estamos seguros. Mas eu acho que não funcionou essa ideia de se esconder no túnel. Será que eles foram infectados e viraram esse aí? Olha, a Alice não morre. A Alice é imune, a Esperança. A Alice tá empurrando o bicho? Ah, agora eu morri. Salve. A Alice tava batendo na armadilha rastejante. Sim. Então vamos no 12 de novo. Tomara que volte com o painel, né? É verdade, tomara. Bora lá. 12, bote. Aham, tem que ser o bote. E vocês podem mandar dicas aí no chat. Bom, vamos lá. Bote. O que é isso? O chat zerou. O meu bumbô. O meu bumbô. O meu bumbô. O meu bumbô apagou tudo. Meu Deus, bumbô. Bora. 4.600. Salve, Rafa, Amanda Rebeca, Marcos de Oliveira, Manu Moraes. Não saiu. Não saiu, Detona. Não saiu. Uau. Não saiu. Então, gente, a hora que você fizer o primeiro passo, o primeiro passo é pegar todas as bads do book 2. Isso. Todos os finais. Depois, o segundo passo é no capítulo 9 escapar com o pônei sem ele levar uma pancada na cabeça. Depois, ir no capítulo 11 e botar aquele código. E, por último, o capítulo 12 com o bote, né? Isso. No 11 tem que ser no modo enxame. Isso. E o código é o 467854. Tô bem. Não doeu nem um pouco, gente. Ah! Só. Não! O que você morreu? O que isso? Não! A imunidade dela acabou. Olha! Um novo membro! Membro. Um novo membro! Eu tô muito assustada, gente. Desculpa. Muito obrigada! Obrigada, hein? FGVM? Muito obrigada! Enquanto isso, eu vou ver no chat. Boa! Vai lá, Tis. Ai, meu Deus! E agora? Ah, tu já abriu. Eu abri aqui, mas você tem o cartão? Não. Não achei nada, eu tô pobre. Ô, Mel, o Dark Force Windis, ele se tornou VIP. Uou! Membro! Muito obrigada! Um certo inscrito ali se tornou VIP. É membro, é membro, Tis. Ah, tá. Muito obrigado! Muito obrigada! Não tem nada aqui, não tem nada aqui. Tá difícil. Olá! Olá, ninhos! Nossa... Ô, Mel, uma teoria aqui que eu achei. Teorias da Alice. Da a chave de Lokes. Eu acho que a Zizi vai voltar nesse final. Aqui, Mel. Tu achou o quê? A chave inglesa. Você acha que a Zizi vai voltar nesse final? Aham. Eu também acho. A chave de Lokes. Falou isso? Chave de Lokes? Só pode ser. Uau! Gente, se a Zizi não voltar, eu vou ficar muito chateada. Também. A coelha e a Zizi. É, lembra daquela dica que o Minitum deu lá no Twitter dele? Eu peguei, eu peguei. Ah, vamos lá pra cima. Não, pra cima, vai pro outro lado. Ó, gente, eu não sei por quê, mas sempre que eu assisto algum desenho ou anime ou algum jogo, fala assim. Alguém vai morrer. Eu. É o personagem que eu não gosto. Todo mundo. É o seu personagem favorito. Tô perdido, por quê? Sempre morre meus personagens favoritos. Oxe, maldade. Só não morreu a Hinata e a Nezuko. Onde é que tem, meu? Ah, pra cá, pra cá, pra cá. Aqui, corre, corre. Tô com a chave, tô com a chave. Vamos ver. Um salve pra Tuca Games. É, Bibi, Bia Roblox, Jonas Ferreira e os outros. E agora? Então, aqui tem um 9. Eu vi outro ali, meu. Calma aí, calma aí. Eu preciso voltar com a meu bolso. Gente, ela ainda tá com esse aparelho e ela não tá conseguindo mover muito a boca e fica com muita sede com frequência, né, Mel? É, mas eu tô bem, galera. Quer dizer, eu não tô bem, mas eu tô bem. A canal da Bibi doou 5 reais e a Mira Andrade virou membro. Um salve pra Nezuko Chang Gamer pro Miguel, Vergina, Gumba. Gumball, Fofo Gamer. É o Gumball? Aham, o Gumball. O mundo do Gumball. Achei aqui o terceiro. Jonathan, Sr. Tito Gamer, Starsoft, Carla, Lorena Maia. Tá presa? Tá presa, só que eu tô com medo dela teleportar. Canal da Letícia, Betânia Alves, Beijo Agora, Léo Gamer, Muna Smiter. A Long Game, nossa, tem muita gente aqui na live. O que é que o dia da Letícia tá bugando? 4.800 agora de live. Gente, mas onde? Onde? Onde é que tu tá, Mel? Pera. Pera, essa... O que é que tu achou? Ah, chave roxa. Eu acho que eu quebrei. Aí, ó, é aí dentro. Não, eu tinha quebrado o meu cérebro, eu não conseguia pensar. É que, acho que a Liz tava falando muito o nome. O que é que tu pegou? Uau, tu fechou na minha cara. Sobrevência, né? AAAAAAAH! Não, socorro! Mel, a pergunta que todos nunca sabem... É, decidir. Israel Games falou, é biscoito ou bolacha? E... E agora? Pra mim, gente, sem ofender, pra mim é bolacha. Uuuuh! A Liz foi cancelada depois de dar sua opinião ao vivo. Uuuuh! Vamos cancelar a Liz no Twitter. Só falta alguém falar se é Todd ou Nescau. Uuuuh! 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 Pra mim é Nescau. Aí muda a marca, né? É achocolatado, gente. É. É achocolatado. Pra mim é Nescau. Mas a Liz não chama de Nescau, gente. É, a gente... Ou não, propaganda grátis. Eu nunca tomei Todd. Nescau nos patrocine. O que não tá sendo patrocinado? Ô, meu, cadê o cartão? Eu nunca tomei Todd, gente. Só daqueles lá que vendiam nos mini-mercados, sabe? Aqui, aqui, aqui. Ativei. Ai, cadê o cartão azul? Ahn... Eu não faço ideia. Esse é o problema. Ah, não. Eu lembrei agora daquele... O abril, então. Daquele áudio do Gru. Como vamos roubar a lua? Simples. Não vamos. Tadinho. Ô, Mel, a Miriam Carvalho doou 5 reais. Muito obrigada. Sim, e um salve pra ela. Gente, a Alice parece garota... Como é que fala? Aquelas do tempo, sabe? E hoje o tempo está nublado. Um salve pra Laís e Luísa, Gabriel, Jujuzinha, Alpaca, Lara... É, Celeb, Jajá Games, Nutella Player já dei, mas vou dar de novo. Morri do nada. Como você morreu? Manoelas, Estrepel, Ellen, Luene. Ok, ok. Temos que achar... Agora tu tem que achar a chave inglesa que estava comigo. Ai, ela está lá. Mas ela pode teleportar. É agora. Estava num desses bancos aí por baixo. Ei, vocês podem fazer perguntas também? Não, não é ali, não é ali. A Alice está lendo, gente. Para me fazer perguntas e dar dicas. Alguém mandou algum código aí, Tice? Não. A Truga, ela acabou de se tornar membro por sete meses. Uau. Ah, mas foi sete meses que ela é membro? Muito obrigado. Muito obrigada. Murilo GamerBlox acabou de se tornar membro. Também se tornou ao mesmo tempo Iago membro. Uh, quantos membros. Sim. Estou lembrando que os membros agora ganharam emojis. É, pode sair no chat. Sim, todos os membros ganham emojis do canal, que a Mel mesma fez. Uau, conseguiu. Ah, então tinha dois nove. Dois nove, qual será? Um salve para o Caio Alvin. E agora? Qual que é o último? Estou bem. Ah, gente, buguei. Está vendo o aparelho lá? Muita gente. Ui. Aqui. Ui. Um. Nove nove meia um. Meia? De onde estou tirando meia? Ali, naquela parede. Ah, aqui. Nove nove meia um. Então, uma dessas placas aparece aqui perto da porta azul. A outra ali dentro. E onde que são as outras duas, Mel? Para o pessoal ver. Na porta azul. A referência aqui é a porta azul. Dentro da porta do cartão azul. E na esquerda da porta tem aqui outro. Mel, o Célian acabou de mandar uma dica. Uma dica? Sim, o código muda a cada partida. Muda? Aham. Faz sentido. Por isso que não acharam ainda. Deve estar difícil. Sim. Fica mudando e daí fica difícil de adivinhar. Tá, mas e agora? Ali a gente recebeu números. Mas lá no painel são tipo... Ai, a gente esqueceu o número. Símbolos. Era nove nove meia um. Vamos fazer... Ui, cuidado! Gente, a Lua Shadow mandou uma pergunta. Tissi, qual é a sua comida favorita? Qual é? Gente, eu tenho um monte de comida favorita. Mas salgado, comida salgada. A minha favorita é miojo. Eu vou tentar, hein? Eu amo miojo e pizza. Ui, só comida saudável. Só comida saudável. Deixa clicar, Piggy! Dá uma volta na porta. E aí, miove? Eu queria tentar. Mel, mas duas pessoas doaram. Duas? A Alex Goddell doou cinco reais. A Flávio Estipan doou vinte e sete. O Una, cinco reais. Meu Deus, quanto! Muito obrigada! Um salve para os três! E a Miriam Carvalho também. Mel, por favor, manda salve para Marina e Eric de Fortaleza. Um salve para Marina e Eric de Fortaleza. Muito obrigada pela sua doação. O Modificador acabou de se tornar membro. Um salve! O Iago virou membro. Muito obrigado. Muito obrigada! Estamos prestando atenção aqui agora. Murilo Gamer Blocks também. Muito obrigada a todos que estão doando, se tornando bem. O Alex Goddell também fez uma doação. Muito obrigado e um salve! Sim! Muito obrigada a todos, gente! Flávio, obrigada! Flávio Estipan. Flávio Estipan. Alex Goddell. O Alex Goddell acabou de doar cinco reais também. O Modificador virou membro. E o Alex Goddell também. Sim! O Alex Goddell envia um salve para a Júlia Goddell de Rio Claro, São Paulo. Um salve para a Júlia Goddell de Rio Claro, em São Paulo. Muito obrigada por apoiar nosso canal. Obrigado, gente! E um salve para o chat também. O quê? Já começou? Gente, eu vi muita gente perguntando se pode fazer uma pergunta. Gente, não precisa pedir, é só falar. Que a gente já responde, se a gente conseguir ver. Anda aí, se a gente ver... É porque... Mel, e parece que tem algo aqui atrás dessa porta, né? É, parece que esse é o código para essa porta. Será que com o código aqui vai abrir e vai dar o final verdadeiro? Será, Daniel? Será? Mas daquela porta vai ser essa. Mel, será que usar todos esses códigos aqui? Só tem uma sequência. É, e parece que o Minitum disse que não precisa usar tabela de códigos. Ai! Quase que eu fui pego, socorro! Cuidado, ninguém pode ser pego. Tipo, não é que ele não disse. Ele disse que tudo que vocês precisam para desvendar ali está no jogo. Então, a ideia é de que você não usaria nada de fora do jogo. Tipo, procurar na internet. Sim! Ou algo assim, gente. Então, o que poderiam ser esses códigos? Vocês já viram esses símbolos? É, tipo, tem... Não dá para ir em outro mapa que eu já vi gente falando que... Ah, se tu... Tipo, é como etapa, né? Nesse servidor aqui a gente foi lá, salvou o pônei, foi a primeira etapa. Segunda etapa no acampamento, botamos no modo enxame, colocamos o código correto. Terceira etapa, vir aqui e achar o código. Se tu for para outro mapa, tu cancela essa etapa. E, tipo, se tu voltar aqui, não aparece mais aquele painel. Tu tem que começar tudo de novo. É tipo uma linha assim, ó. Traça uma linha. É, então... Uma linha imaginária. Se você não seguir essa linha, ela quebra. É, então não adianta ir em outro capítulo e depois voltar aqui. Tem que ser aqui, gente. E, gente, se vocês mandarem pergunta e a gente não responder, manda de novo para a gente tentar ver, tá bom? Muito obrigada, Fogo Furioso Azul, pelo um real. Faltando um olho? Mas por quê? Estava escrito no bilhete. Não, eu morri. O quê? De novo? Aham. Não, mas essa pig aqui do capítulo 12 é muito apelona. Nove de novo? Ela teleporta. Tô te espionando, Mel. Vai, Mel, vai. Eu cuido dela. Virei fantasma. Uhul. Tudo bem. Penny, Peppa Pig. Nova membra. Muito obrigada, Gica, Melo. Uhul. E agora? Mudou os números, Mel. O outro aqui? Nove e um. Nove e um. O primeiro do... Tô passando. Tô passando pelo lado. Sai daí. Tô passando. Não, vou dar a volta aqui. Passando. Ah, então tá. Tá aí agora. Na outra era nove, nove, meia, um ou um meia. Meia! Quer dizer, seis. Seis de novo? Meia de meia não, gente. Eu tô indo lá, Brida, Tona. Vai lá, vai lá. E aí, falta o cartão azul. Eu tô tentando ler algumas perguntas, calma. Sim. Sim? Essa é a fala favorita dela. Sim. O que é isso? Eu dei um chutão aqui. Sai pra lá. Bum. Ai. Ô, gente, eu já volto, tá bom? Rapidinho. Tá bom, Tice. Olha lá, olha lá, Tice. Tice vai preparar um sanduíche. Uau. Não, a Angelzinha. Não, a Angelzinha invadiu o quarto. Angelzinha, o obstáculo. A Angelzinha está invadindo o quarto, gente. Miau, miau. Ah, você tá aí? Vocês ouviram o miau dela? Angelzinha. Angelzinha, você pode mandar um salve? Manda salve, Angelzinha. Gente. Olha, ela falou miau. Tadinha, não sei se dá pra ouvir, gente. Eu não sei se dá pra ouvir, mas ela tá miando aqui. O que você quer? Essa gata é mimadinha. Eu acho que o potinho de ração dela tá vazio, Mel. Ah, não. Temos que voltar. Tudando. E, gente, eu vi aqui uma menina comentando que era de Portugal. E ela comentou três vezes pra mandar beijo pra ela e um salve. E qual que é o nome dela? Então, um salve e um beijo. Tá bom, amiga. Eu não consegui ver o nome dela. Um salve pra mim. Que passou muito rápido. Salve. Sim, um salve. Você tem que falar no microfone. A gente tá olhando no celular e tá ali falando de lado. Bota o celular de frente, senão não pega. Sim. A Pig sumiu. É, eu percebi. Fiz. Tem um gelzinho? A Gica Melo se tornou membro e o Dino Gamer. Uau, muito obrigado. Muito obrigada, gente. O que? Abri. Abre o quê? Chave azul. Chave azul é lá no negócio. Ai. Tu fechou. Eu não, foi automático. Aqui, aqui, ativa lá em cima. Eu abri o último. E o que a gente faz depois disso? A gente tem que botar o código. A gente precisava achar um código. Tá, e agora? A gente tenta algum código lá? Eu vou lá ativar o negócio. Vou ver o número. Ei, mas uma coisa que muda, então, são os números. Isso. E os códigos ali do painel também mudam de lugar, né? Ah, muda o símbolo. É, tipo, os símbolos continuam a mesma coisa. Só mudam de lugar e os números também mudam. Mel, eu achei duas perguntas. Essa daqui é da Kim BR. Alice, Mel e Detona, qual o melhor filme da Barbie? O melhor filme da Barbie? Eu acho que é a da Butterfly. Butterfly? Eu acho que é a da Butterfly e da cantora, que ela troca de lugar. A princesa e a popstar? Aham. Isso é legal, gente. Nossa, é muito legal. Eu lembro que eu fazia show e tentava mudar de roupa igual a Barbie. Eu também. Ela pegava o microfone e fazia pim, pim e trocava. É, isso era muito massa. Às princesas querem se divertir. Nós, princesas, queremos só... É só o que queremos... Diversão. Todo dia Eu esqueci a música E a Juliana Corea Coreia Fez outra pergunta Mel, há quanto tempo você joga Roblox? Ah, há muito tempo, gente Alguns anos Tipo uns 6 anos? Acho que sim Porque essa aqui não é minha primeira conta Porque quando eu era pequena Eu criava umas contas, tipo Acho que era 100 e meio na época E eu perdi a senha Então essa não é a primeira Deve ser a segunda, terceira ou quarta É, pois é, né, gente Quem ainda já não perdeu conta, né Daí tu vai lá e visita Ou essa conta era minha e tá lá a conta parada É, é verdade A Eduarda divertidamente Diz-se, dá pra ouvir a gata sim, Mel Ah, dá pra ouvir a gata Ela tá adiando aqui O nome dela é Angelzinha E agora, Detona? Ó, Mel Eu estive pensando Se os números mudam O painel lá muda os códigos de lugar E esse aqui, a cada mapa que a gente vem Muda o código aqui do painel também, ó Então talvez o código lá Tenha a ver com as salas e com esse painel aqui, ó Porque é uma programação que ele fez pra mudar cada jogo E se a gente fizer o Nidu, Nite? Tipo... Não, aqui... Vai lá, vai lá, chuta um então Cinco? Ali é cinco, né Daí a gente vai numa fileira e faz Um, dois, três, quatro, cinco Eu vou lá bater print, calma Pra gente fazer direito É, eu acho que tem algo a ver com... Vou bater um print aqui, galera Porque eu acho que ele usa a mesma programação Pra mudar ali o código do painel Muda os números e muda os símbolos lá daquele painel Ó, tipo, aqui é cinco, né? E lá tem o número cinco E se for aqui o cinco Vai, vai Seria esse, ó Usa a sua lógica Cinco E Mel A Yuna, ela mandou boa sorte pra gente Uau Obrigado Obrigada Vai, vai, Mel Antes que a Pig venha Tá, eu tô tentando... Quarenta segundos Ah, eu tô tentando usar a minha lógica Aqui é nove Vou fechar a porta aqui, ó Pra segurança Ó, acho que é esse aqui Um, dois, três, quatro, cinco... Não, pera Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove Seria esse, o nove Tem seis também, né? Não? Não sei Puta, é um monstro Qual, qual, qual? Um Ali é um Qual que é o outro lá no final, viu lá? Lá no final Rápido Mais uma teoria Da Elisa Qual que é? Aqui na porta azul é cinco E aqui é seis Rápido, seis segundos Ah, não Mel, eu acho que no final Rápido Ah, tem, tem A Zizi vai voltar Não, vocês estão lá Aí a gente vai trazer ela de volta Mas não derrotamos A insolente Abriu Abriu O quê? Abriu Eu entrei Uou Mas eu Pra mim não apareceu Tipo, quando acabou o mapa A porta sumiu E eu consegui entrar na sala Que estranho Foi um bug, gente Acho que foi um bug Não, o meu simplesmente mudou pra tela O quê? Vamos de novo Acho que bugou só o seu Vamos lá Ok, vamos lá de novo O meu bugou ali A porta sumiu E a sala abriu E eu entrei É, mas deu o código errado É o que você pensa É tudo pra enganar as pessoas Será que ele fez algo assim? Ei, não esquece que é o bote É o bote O nosso aniversário O meu é em maio Dia 12 O meu é dia 1º de janeiro Bem na virada O teu é dia 21 É 21? É, o da mãe é dia 12 É maio dia 21 É porque eu, a Alice e a Mimi E nós fazemos tudo em maio, gente Na verdade, nossa família inteira faz em maio Nossa família inteira Tia, avó Menos a Mel que nasceu em um dia muito especial Que não é maio Mas foi na virada de ano, né? Sim Uau, na virada de ano, gente A meia-noite 24 Primeiro bebê de Santa Catarina Da Síria Ah, e também Saiu até em jornal Perguntaram também Por que o nome da Angel é Angel? É, a história é que eu Eu jogava muito Meep City E outros joguinhos de... Que tem pets assim Uau E pronto! Uou Meu pet sempre se chama Angel No Meep City Também no Adopt Me Eu tinha uma gatinha Ainda tenho Chamada Angel E hoje eu tenho uma gata na vida real Uau E Mel Hã? Um dia eu vou ter um coelho Que vai se chamar Pompom Por que é Pompom? A Alice sempre bota o... Porque ele é fofinho O nome dos coelhinhos dela De Pompom Entre os jogos É porque parece um Pompomzinho, né? É Gente, pode ser em qualquer jogo Tipo, até num jogo Que eu nunca vou jogar na minha vida Mas se eu entrar lá E eu ganhar um coelho Vou botar Pompom Tem que ser Pompom Nunca botei diferente Na minha vida Ai, lá dos aniversários Então a mimia é dia 12 A Alice... Ai, que isso? Que bug? Ah! Gente, ele tava em cima Dia 25 de maio Isso! Sim! Tudo em maio Ah, não! A Mel morreu! Eu fui pega por um bug Ah, e agora? Ô, Mel A Petulha Cunha Ela tá muito preocupada com você Ela disse Mel, você já tá bem? Se não, que dia vai ficar? Eu estou ficando bem, gente Muito obrigada a todos que estão preocupados Olá, filho Corra, Detona Você é o último Ah, tá Então eu vou morrer Porque sozinho demora muito Tá bom Agora não Engelzinha Engelzinha Vamos dar uma olhada aqui no chat então, Mel Vamos lá Alguém tem alguma dica? Algum segredo? É, vamos ver aqui Vamos ver o chat Alguma pergunta? Ô, que isso? Meu bugou de novo? Pergunta Ação ou terror? Qual é o melhor jogo? Eu acho assim que terror é bem divertido Eu também Mel, outra pergunta Camila Barbosa Mel, você gosta de K-pop? Não, meu bugou Eu não escuto K-pop, gente Não, né? Tipo Drop some money Não, não, calma Eu ia explicar isso Blackpink Eu não escuto assim muito K-pop Mas eu gosto muito das músicas do Blackpink, gente Então Uau Eu não sei se é considerado Eu aqui jogando do lado dela E ela ali cantando as letras tudo, gente Ai, é que é assim, né, Detona? Eu também gosto de Blackpink É o lacre Drop some money Drop some money Tem umas letras assim, ó Às vezes tu não acompanha aquele artista Não segue Mas tem letra que os caras merecem Merecem um prêmio Porque Ô, gente Bruda na cabeça A minha música favorita do Blackpink É aquela lá que tem uma parte que faz assim, olha Rá-ta-ta-ta-ta-ta-ta Aquela Let's kill this love Aham Essa daí eu acho Ué, vocês já foram A gente tentou te avisar, mas você disse que tava bugado Como é que você bugou? Ô Mel, fica de olho quando o tempo acabar Que a porta vai sumir Ok, então a gente tem que... Ô Mel, eu tô jogando e vendo muitas perguntas Aqui, Lucarino Sai, 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 sai Alice, você gosta de Miraculous? Gente, eu amo Miraculous Só que infelizmente eu não tô vendo mais hoje em dia Mas eu sempre vou ver nas propagandas Ou nos vídeos Eu tento achar nos vídeos ali Episódio tal de Miraculous As novas temporadas é difícil de ver, né, gente? É só na TV a cabo e tem um horário específico ali pra ver É, e às vezes não bate o horário com o datíssimo Quando chegar na Netflix ali as novas temporadas Daí a pessoa assiste tudo de uma vez, né? Sim Gente, a abelha FF perguntou Alice, quer dizer, quantos anos você tem, Alice? Gente, eu tenho nove anos Que eu completei esse ano E o que vocês acharam aí do mapa? Eu não tô conseguindo achar nada Só a chave dourada que é depois Ah, não, 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 não Não, 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 por favor Ai, obrigada A chave dourada eu tô deixando aqui porque é pra usar depois, né? Sim, isso, tu achou alguma coisa? Não, não achei nada Ó o Pig aqui, vem a Pig Aqui Eu tô com ela, né, eu tô com ela Chave inglesa? É, é, chave inglesa Tá, usa lá, usa lá Desculpa aí se ele estiver bugando aqui Eu tô pifando aqui, gente Eu tô pifando porque é muita coisa Bugou até o efeito do Pig aqui, ó Mel, achei a irmã gêmea da mãe É? A GG Minéboy Minéboy Disse eu faço aniversário no mesmo mês e no mesmo dia da Mimi Uau Coincidência Ok, eu abri aqui, eu tenho que abrir lá Aqui, achei O outro código era 8 Esse aqui é 6, gente E esse quebra-cabeça aqui tá bem difícil Parabéns pro Minitum Eu acho que você não vive, hein, Minitum Porque, olha Parabéns, seu malvado Seu maluco Criando esses quebra-cabeça aí A chave roxa já foi usado? Não Usa lá nas portas lá embaixo Eu não sei quem começou esse quebra-cabeça Mas vai ter que terminar Cuidado Ô, Detona Voltou Detona, você tava indo pra Londra Volta, você voltou? Eu vou indo atrás de aqui, então Assim ele não se cruze Uau Agora falta o cartão Vai, vai, vai Anda pra frente Cartão azul Que deve tá com a X Anda pra frente Pra trás nem pra pegar impulso A Cristiane Bueno disse É... Pra ser membro Pra ser membro Custa, Tice? Sim, né, gente? Eu acho que custa É, tem uma exigência ali do YouTube Não sei direito Não dá pra deixar grátis, gente Então... Mas a gente botou o valor mínimo ali Eu acho É verdade Acho que é menos de 3 reais Acho que é 2,99, né? Tudo assim no... 1 real? Tudo, até roupinha no Roblox Ou item, tipo, pra vender A gente sempre tenta botar o mínimo Tice, e aqui embaixo? Eu tô indo, Mel Até no catálogo do Roblox Tem a mochilinha da Angel, né, Mel? Ah, é verdade Aqui lá ela tá 100 Robux Ah, por que que não bota mais barato? Porque o Roblox não deixa botar... Aqui, Alice, volta Item de costas Menos de 100 Robux Ali, achei É o mínimo Meu Deus Deu a volta no mundo É, gente O Roblox tem um mínimo de... É... De preço Porque, tipo... Ele não quer dar coisas de graça assim, né, gente? Sim Até porque eles têm funcionário Tem que pagar os servidores Que estão sempre caindo É, isso é verdade, gente Vocês têm que lembrar que... Tem gente que trabalha, né? É... E daí eles usam esse dinheiro Pra manter toda a estrutura Tudo mais É, tomara que faça um bom uso dessa vez É, porque caiu de novo, né? Acho que meu PC é melhor que o servidor do Roblox, gente Maria Barbosa Souza Vocês, açaí ou sorvete? Manda salve para Esther de São Paulo Um salve, Esther de São Paulo Eu gosto de sorvete, gente Eu gosto de açaí Gente, eu sou viciada em açaí Mas eu também Quando eu vejo sorvete Eu não resisto Então... A Alice está naquela fase Que acabou de conhecer o açaí Provoi e gostou, gente Agora... É aquela pessoa assim... É... Nunca tinha comido Provoi Uh, o que é isso? Eu sou viciada Eu tenho o vício Ó, gente Minhas amigas comendo açaí Pela primeira vez Nossa, que gosto de terra Segunda vez Amei Eu na primeira Meu Deus Estou viciada nisso Ah, e aí, Tice Achou mais alguma coisa? Chave dourada Não achei E agora? Ó, Tice Vem aqui driblar a pig aqui um pouco Deixa eu... De onde? Estou confusa Aqui, aqui em cima Eu estou olhando aqui Salve para todos que estão pedindo Estou indo, pai Acho que eu achei Cadê tu? Consegui o cartão Aqui atrás de tu Alguém viu a chave de fenda? Cuidando a pig Tu deixou dentro do cofre, eu vi Dentro do cofre lá embaixo? Eu vi dentro de um cofre Hobby Gamer Mel, será que a Bunny vai voltar nesse final? Será? Porque eu lembro... Tomara que sim Uh, porque eu lembro lá do tweet do Minitum Que tinha um horário lá para ver o trailer E tinha a Bunny nele? É... Sim, tomara que a minha personagem preferida volte A Bunny era muito legal, né? A Bunny apertou o botão aqui Sim, muito gentil E fofa Acho que uma das minhas favoritas é a Azizi Eu achei, eu achei Azizi Eu gosto também de quem mais? Da Willow Porque ela é maneira Tipo, é uma relação de amor e ódio, gente Sim Estou chegando Azul, alguém achou o cartão azul Eu achei, eu abri aqui, ó Manuela Strapel Mel, Detona, Tisse, Doce ou Salgado? É dois Cinco Não, não, das portas Ah, tá É... Direita e embaixo daí Esquerda e direita e embaixo Já vi, já vi, já vi Vou tentar acionar aqui pra... Eu vou tentar usar a minha teoria de novo, ó Dois, cinco Direita Direita Eu vou ativar os códigos das portas aqui, gente Acho que é E vamos ver se vai funcionar, né? Não, eu fiquei enroscada Um, dois, seis, quatro, cinco Será que abriu? Eu usei aqui Calma aí Ah, ficou tudo verde Abriu, abriu, abriu Seis Não, calma aí Eu tenho que testar isso aqui antes que acabe o tempo Gente, Doce ou Salgado? Manuela Strapel Eu prefiro salgado Eu prefiro... Doce Gente, eu acho que assim Eu amo doce por causa de bolo e tudo mais Mas eu também amo salgado Três, seis, sete, oito Consegui Eu amo doce porque bolo de chocolate Bolo de cenoura Sorvete Bala Nossa, é uma delícia Chiclete Tenta Eu tentei e deu o sistema lock Tá, então tenta acabar o tempo e entrar ali Tá bom, tá bom Vê se a porta vai bugar Ó, um minuto, gente Um salve pra Maria Clara Alves Oliveira Aí, gente Um salve Tipo aqui, ó A gente chegou até no capítulo 12 E só dá pra botar o código uma vez, né, meu? Mostra ali É, aqui, olha Eu não consigo clicar mais Não aparece lá Mas daí pra colocar de novo É só você entrar de novo no capítulo 12 Com o bote É No modo bote Cuidado, meu Tô passando Achei três perguntas, gente Vai pra lá, vai pra lá Detona Qual o seu animal favorito? Manda salve Uau Qual, Detona? Como a gente tem uma gatinha Agora tá sendo os gatos, gente Porque ela é muito fofinha Porque ela é muito fofinha Ela chega perto da gente A gente tá dormindo à noite Ela chega e deita junto com a gente Ela dorme do nosso lado Sim, quando a Mel tá dormindo Quase toda noite ela vai lá Dorme do lado da Mel No pé dela Às vezes do lado de mim Mas eu gosto de tudo quanto é bicho, gente Coelho, cachorro Eu já tive coelho Já tive cachorro Eu tive um husky Ó, vê se vai abrir Aqui, né? Tem que entrar Duas perguntas pra você Ah, mentira Agora olha pra mim Tá bom Vai, Detona Duas comidas Não Duas perguntas pra você Eu não tocou O que que houve? Mel, qual a sua comida favorita? Ah, eu não sei Eu gosto muito de hambúrguer e frutas Uau E também tem outra pra você, Mel Você gostou do jogo Pop Playtime? Nossa, eu amei, gente É muito legal Você está esperando o segundo capítulo? Claro Ah, pois é, gente Eu adoraria gravar A gente não sabe quando é que vai sair E alguém sabe aí quando é que sai o segundo capítulo? Se alguém souber a data Coloca aí um emoji Sei lá, vermelho E coloque a data, por favor E aí, o pessoal Eu acho que gostou muito Porque o vídeo já estava com 250 Está com 250 mil visualizações, gente Sim, gente Mel A vida do Samuel e Mighty se tornou membro Uau, muito obrigada Ó, bote Quê? Acho que foi Ei, cadê vocês? O Mel Uma pergunta que eu já respondi Mas ela perguntou Alice, Nescau ou Todd? Nescau, gente Tá aí Ô, Tícia Agora vamos tentar abrir um mapa rápido aqui Sim Ok, a gente vai parar de focar um pouquinho no chat, gente E vamos tentar abrir o mais rápido possível Porque a Tícia está morrendo um pouco Aham Tem que ir muito rápido para a gente descobrir Alguém aí já sabe sobre algum código? E... 2022 2022, ó, falaram que... Eu não vi quem foi, calma Quê? Muito obrigada, Among Us Eu faço cartão Muito obrigada, Among Us Ele marcou igual eu disse com o emoji E ele disse que vai ser lançado em 2022? Nossa, ano que vem Poxa Tudo é ano que vem Vai demorar, hein E agora? Tudo é ano que vem, Asteris E vocês sabem se tem algum segredo? Porque eu vi alguns vídeos aí do pessoal fazendo... Ai, ai, batida de cara Ai, ai Print ali com aquela rosinha que diz que é irmã do Huggy Wuggy, não é? Ah, Kissy Missy Kissy Missy, Kissy Bissy Kissy Missy Ô Mel, olha o cartão laranja Ah, é lá embaixo, Tícia, nas portas Aqui, tá bom Quatro E agora? Dereck, e agora? Gente, mais um usando o símbolo Calma, calma, calma Sai daí! Sai daí! Sai! Será que tem símbolos escondidos pelo mapa? Embaixo de alguma mesa? Achei! Ó, outro aqui falou A Yuki Gamer Mr. Halloween Ela disse Sai em 2022 No começo do ano Manda salve Amo vocês Conheço vocês Desde que vocês criaram A Capivara do Mal Nossa, aquela época, né? Do hotel Odisão! Mel, batatinha frita Um, dois, três Quantos anos você tem? Ah, eu tenho treze Não, eu não tenho treze Eu tenho quatorze anos, gente Sim Eu falei automático Porque faz tempo que alguém não me pergunta isso Verdade E a Alice tem nove, né, Kissy? Sim Ei, e aí, o que mais? Acharam alguma coisa? Eu tô tentando vir aqui Mas esse bicho tava bugado E tava tentando sair E eu tava olhando ali E ninguém mais conseguiu o emblema Só o Minitum, gente Ó, não, minha câmera bugou Mel, mais uma pergunta Você gosta de suco de maracujá? Eu gosto, gente Mas com açúcar Eu também gosto Só que sem açúcar Suco é suco Suco é suco, né, gente? Suco é suco Tipo Todo mundo diz que Suco de maracujá, calma Suco de uva Suco de manga Suco de pêssego Limão Suco de limão É limonada? Aí é limonada Limonada Gente, gente Desculpa aí pela câmera ruim É porque ela bugou aqui Eu não consigo afastar Eu gosto de tudo menos chá Ah, eu gosto só de chá de limão Eu adoro chá Eu nem sei se é considerado chá Porque é limão e... Ah, achei as chaves Onde? Aqui nesse cantinho aqui, ó Ah, sério? Tem a amarela e eu peguei a roxa A amarela tá ali ainda A dourada Alguém, alguém pega Poxa Aqui, pra cá Alguém ajude Ah, cuidado a pígna Ah, eu vou lacrar Kiss Tchau If you like the way Esqueci o resto da música Ajuda, Kiss Cadê você? Eu tô procurando coisa Dourada O que eu achei? Pensei que era uma régua Era carta Peguei a chave azul Olha, não lembra Vou abrir ali a energia Muito obrigada Bela Melzinha Ela virou membra O que é isso? E olha Ela tem Melzinha no nome Sim Essa é fã Essa é fã Essa é fã Ô, Tícia Ativa o botão lá em cima Onde? Ah, tô indo Sei Ah, o Pig tá aqui? Não O Pig tá atrás de mim, né? Não Que pena Tu já abriu os códigos? Os códigos? Não, porque falta aqui, ó Pega aí Ah, não, pera Haha Usei 1% Do meu célebre Ah, ela voltou O Melzinha é o meu gamer Usando 1% Do seu célebre O Melzinha é o meu gamer E aí, o que falta? Falta 5 minutos Deixa eu ver Eu apertei lá no botão Mel, usa o código Exemplo 9 ao contrário 9 ao contrário? 9 ao contrário? Como assim? Nos ajude 6 Não Acho que não é o 5 O símbolo que parece o 9 É o contrário, não? Ou será que ele tá dizendo Pra contar o contrário? Eu vou Ah Nossa Tu fez o mesmo que eu, mano Meu Deus do céu A gente pensou igual A gente deu a mesma volta Boba Tá, eu vou levar ela Mel, como você se sentindo com o instrumento em você? Nossa Nossa, muito Muito obrigada Muito obrigada Cheetos Gamer Obrigada O que ela falou? Ele falou pra coisar a câmera Quando buga assim É o O ou o I Olha Uau Nossa, obrigada Uau O cara é hack Você é hacker? Você é hack Mel, a Isadora Borba Mel, como você se sente com o instrumento em você? Com o aparelho? Aham É, assim É bem desconfortável E dói um pouco Também é bem pesado E é ruim pra dormir e andar Mas tá tudo bem Eu vou melhorar Então é isso É bem desconfortável E ela disse que Ela usou vários coletes Porque ela tem escoliose Mas não deu o resultado E o único jeito agora É cirurgia em Floripa Ah, sinto muito Eu espero que dê tudo certo Sério mesmo Espero que dê tudo certo pra você Sim Melhoras Que a melhor equipe aí De cirurgia de coluna Que tem no Brasil É aqui do Hospital Infantil de Florianópolis É, eles me operaram aqui Tanto é que a Mel tá tratando ali Então A gente torce aí por ti E fica tranquila Que é a melhor equipe Que tem no Brasil Sim Isso Vai dar tudo certo Amém Ó gente Vão todo mundo Comentar no chat Hashtag Isadora Borba Melhoras Isso aí Isso aí Isso aí Isso aí O que que falta Tem isso aqui Bota lá algum código Quais são os códigos Ah, eu vou ativar aqui Isso aqui que tinha que ativar Pronto Os códigos são Quatro Ó, memorizando Quatro, nove Quatro, nove Quatro, nove Uou, bela Melzinha Virou membro Obrigada Quatro, nove Quatro Quatro, nove Quatro E agora aqui no final É o Vou botar o contrário Igual eu disser Um, dois, três, quatro Deu aqui ainda Ah, não abre aí Aqui Eu esqueci o resto do código já Quatro, nove Quatro Oito Oito A gente não sabe a ordem dos números Mas os números são esses E fica mudando toda hora Quatro, nove Quatro Oito Quatro Ah, cuidado PIG Oito 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 O que é esse? Oi Tia, se você tá fazendo algo Nos ajuda Não, eu morri Eu fiquei enroscada Numa pedra Traz ele pra cá Que eu lavo ele pra lá De novo, Tia Acho que a Tia Tá muito distraída Com o chat, gente Vamos lá, vamos lá Ah, eu esqueci o código de novo Quatro, nove Quatro, oito Ah, era esse aqui Quatro, nove Quatro, nove Quatro Oito Um, dois Três, quatro Cinco, seis Sete Oito Ó, pela minha teoria Eu botei isso aqui Mas eu não sei se isso aqui é o certo Alguém tem alguma dica? Oi, depois que Tinha colocado o código Eu não sei se tu apertou No código Depois que o tempo acabou No game over Mas eu tava perto da porta E eu apertei no botão verde E a porta sumiu Ah, vamos tentar bugar então Mel, Gabriel Gato Em que ano cê tá, Mel? Ah, eu tô no nono ano, gente Uau Uau Uau, já vou para o ensino Último ano do ensino Uau Ensino médio que eu vou? É, tu vai pro ensino médio Acho que é Mas a gente não sabe como é que vai ficar Porque ela tá afastada aí alguns meses Por causa desse problema, gente Então vamos ver se a Secretaria da Educação vai aprovar ou não, né? Então Aham É, mas isso aí é o de menos, gente O ano a gente repete Tá tudo bem O que importa é saúde Mel, biscoito ou bolacha? Ué, é isso de novo? Que? Aham Vai, Mel, vai Tato já botou o código Ativa, ativa Não, calma Não tem que bugar Vamos tentar bugar Tá, mas aí tenta entrar na porta Aqui, aqui Não, não deu Vai, ativa Não, ativei, não deu Calma, mas fica na porta e aperta no verde Pra entrar Ela sumiu pra mim Vai, vai, vai Por favor Vai Some Ou no vermelho, não sei Não Ah, pra mim ela tinha sumido e eu entrei Será que a tua câmera bugou? Ah, deve Mas eu entrei lá na sala e fiquei andando Ué E agora? Ô, gente Alguém tem uma dica aí de código? Aqui O João disse Dica Na página Pig News mostraram uma tabela que os gringos estão usando Aí cada número significa um símbolo da tabela Sério? Pô, a gente pode dar uma olhada outra hora nisso aí Podemos ver isso Pig News Lá no Twitter, certo? É sempre no Twitter Ô, gente Vamos fazer assim, quem tem pergunta usa um emoji vermelho no final e quem tem dica usa emoji amarelo Uau Usem muitos emojis amarelos se você tem alguma dica e muitos vermelhos para perguntas Que tal a gente, já que não estamos conseguindo, a gente entra ali e bota um link ali pra alguém entrar junto Uau Podemos botar um link no chat para vocês nos ajudarem Vai, vai, vai Vai, vai, gera um server aí Gente, Ellen Lá onene Alice Sasuke Ou Naruto Gente, eu prefiro Naruto Naruto Sem ofender ninguém Mas Naruto, gente Gerei aqui então o link e eu vou jogar no chat Ó, gente Como o Pig serve poucas pessoas, a Mel vai botar aí o link Quem quiser entrar, entra E depois a gente gera um novo, né Pra outras pessoas entrarem Isso, a gente pode recarregar E se esse vídeo tiver muito comentário depois que ele virar um vídeo lá no canal, né Vai virar um vídeo Isso, vai virar meio que um vídeo Sim Se tiver bastante like, comentário pedindo pra gente jogar com os inscritos A gente faz aquilo lá de achar um jogo que sirva bastante gente, né Isso, podemos achar um jogo que serve bastante gente A gente pode fazer distribuindo Robux também E tá tendo evento lá no Discord, né Isso, acaba dia 10, gente Nosso evento no Discord Acaba amanhã o evento de Halloween Pra quem foi lá e participou vai ganhar Robux, gente E pro Natal a gente pretende fazer outro lá no servidor, né Isso, então entrem já no nosso servidor do Discord Que logo vão ter mais eventos de Robux É, já vai aprendendo como é que usa Pra hora que chegar o evento você participar É bem simples, lá tem a nossa staff que conversa direitinho A gente ia distribuir pra 100 pessoas, gente Era só ficar ativo no servidor E eu acho que não vai dar nem 100, né Tem mais de 50 vagas abertas ainda E parece que o pessoal não quer Robux É grátis, era só entrar lá, interagir É grátis? E, tipo, ninguém veio pra conseguir os Robux Então deixa pro próximo evento, né É, vai ter no Natal Então já entre, fique ligado Fica ligado Eu vou mandar aqui o link Manda o link no chat Um, dois, três e já Vamos ver quem é o sortudo que vai entrar pra ajudar a gente Gente, quem quiser fazer pergunta pode fazer Que enquanto a Mel e o pai desbloqueiam o mapa Eu vou respondendo se eu puder, tá bom? É, né, Tice? E, gente, se vocês quiserem mais lives Também comentem aí embaixo Porque nós podemos fazer mais lives de atualizações Que sempre tem atualizações marcadas, né Tipo, Adopt Sim O Pig, às vezes, fala data também Ninguém entrou ainda, Mel Gente, ninguém tá entrando Você deixou aberto ali pra entrar? Calma aí, ó Ai, eu tenho que tirar isso aqui Meu Deus Calma aí, pessoal, calma aí Eu vou gerar de novo agora Vai, 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 gera o link Agora sim, agora sim, ó Um, dois, três e já Já Vamos ver se vai entrar alguém Cadê o link? Ah, tá ali, ó Tu mandou ali, ó Roblox Games Vamos lá, galera Vamos ver Cabe cinco ou seis ali no Pig? Cabe, acho que seis, hein Seis? Seis Será que alguém vai entrar? Três vão poder entrar Ah, e tem que ir no Book 2, gente Aqui no ladinho, né É, entra no servidor e clica ali no Book 2 pra vir pro nosso servidor, né E agora? Ninguém entrou Ué? Cadê o pessoal? Conseguindo entrar? Fala aí Por favor, fala aí no chat Estão falando biscoito ou bolacha? Uou O pessoal tá falando sobre biscoito e bolacha? O que é isso? Mel, na verdade era 8494? O quê? 8494? Ah, não A gente perdeu algo? Ah, não Cadê? Não Botaram não Mel, qual o seu filme favorito? Você não mandou Ela mandou, eu vi ali Mas passou rápido, gente Aqui, aqui, ó O Arma, Nezuko e Apululu entraram Nezuko, olha só que bonita Nezuko e Apululu Vamos examinar aqui o avatar E o Dinoblox Olha só Tem como examinar o avatar agora nessa atualização Cadê? Nossa Jura? Ué, cadê? Não tem inteiro? Ah, não Então entrou aqui Apululu Um salve Dinoblox Nezuko E só Uau Um salve pra todo mundo aí que tá participando Daqui a pouco a gente manda o link de novo Vamos jogar uma partida aqui Ah, ela quer tirar print Vamos tirar um print E na próxima a gente joga o link de novo Olha, Mel A Nezuko misturou Nezuko com Tanjero Que lindo o avatar dela Vamos lá, no 12 Vamos no 12 Podemos bater print E depois vamos abrir para novos Sim Tem que ser bot? Tem que ser bot 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 Ei, vamos ver se a Nezuko e Apululu e Dino também são bons no ping Sim Vou tomar até uma ganha aqui Ó, tá pedindo print Eu vou responder aqui sim, print Olha Aqui, aqui, vamos Aí Aí, ó aqui Tá todo mundo aqui, ó Ó, tá bom Vamos aqui Vamos lá Camilha Unida Jamais serão vencidas Vai, vai, vai Um espacinho Aqui Eba, print Eu também vou tirar Ó, minha câmera ainda tá bugada 3, 2, 1 e... Chega pro lado Vamos, Nezuko Eu vou tirar aqui um pouquinho mais pro lado Corre, corre O Pig tá vindo E agora? Conseguiu? Deu Acho que eu tirei print Ah é, tem na live, gente Tá só pra dar a live Tá participando aí, bate um print depois Uhul, vamos lá Sim Quero ver todo mundo ajudando Vamos lá, temos que achar as coisas Vamos lá, vamos separar Que? Que? Separar cada um pra um lado Ó, que tem um gueto A Pig já botou a armadilha Mas por quê? Nezuko, não vai pra aí Nezuko, tchan A Pig tá ali Eu tô saindo e correndo Ainda bem que a Nezuko não foi pra aquele lado Verdade Que tinha uma armadilha e ainda tinha a Pig Vamos, vamos, Apululu Ei, vamos combinar cartões E aí, ela tem o marrom Deixa eu ver, tem dicas? Corre, che Ai, ai, bati de cara Ó, já abriram Quantas linhas tiver Socorro, socorro, socorro Menos o círculo O quê? Menos o círculo? Quando tu viu isso? Não Um anezuko morreu Já? Não Tadinha, ela não conseguiu abrir a porta a tempo O Rian Nunes disse isso Eu não sei se é verdade, gente O quê? Quantas linhas menos tiver? Não, uma dica Quantas linhas tiver É o número menos o círculo Talvez seja menos a linha que tem o círculo Ah, lembra que tinha um mapa lá que tu tinha que contar Um Maple Donuts Tu tinha que contar os riscos As linhas E deram praticamente o número Será que é isso que ele quer dizer? Será que dá pra voltar no Maple Donuts? É, eu acho que ainda tá valendo Lá no meio Porque eu olhei lá e tem gente ainda conseguindo a bed Mentira Aqui, ó Oi, Dino Chave azul Chave azul É, ativa... Ativa a energia lá em cima Tá bom, tô indo lá em cima Por aqui Pronto, liguei Vocês já abriram o server? Sim, gente Estamos abrindo Aqui já entraram... Já deu o máximo de seis pessoas É, o problema é esse, gente É que o Pig não serve muita gente Então se tiver muito comentário e like aí pra gente fazer mais lives Essa aqui é a primeira que a gente tá fazendo um teste, né? É, como se fosse um teste Vem, Tia, esse cachorro... E coincidiu que o Pig tinha esse segredo em algumas partes pra desvendar ainda Corre, Apulu Não Ela morreu Apulou Ela morreu Apulou Não Não Só sobrou nós três e o Dinoblox Ok, ok, não O que que falta? Eu não sei o que que falta Também não Ativou a energia Eu ativei lá em cima Aqui, dourada Mas falta... Falta a chave de fenda Pois é, a chave em inglês tá com quem? Ei, Dinoblox, você achou algo? Deixa eu ver no chat Dinoblox, você está aí pra nos ajudar Alguém podia estar segurando a chave e morreu Daí ela spawna de novo É verdade Ah, então vamos procurar Ah, o Pig Ah, Penny Penny, Pig Cai fora Penny É o macarrão Penny Uou Olá, Dinoblox, você tem algo? Ah não, acho que ele não tem Depois dessa... Ah, achei! Você achou? Eu achava em inglês Ah, fechou a porta na minha cara Onde, onde? A Nezuko falou Não, Apolo Você não é imortal Não Que ela estava paradinha Uma garotoni Ah não, a Nezuko é a outra É Olha, mais um membro Muito obrigada Débora Viana Por estar na membra E aqui está chegando Obrigada Lucky Chan E... Obrigada Biel Gamer O que? Aqui? Isso é um trabalho para o... Ah! Socorro! O Evert Sai, vem, sai! Ele não me pega E agora? Não, sai pra ele voltar Sai, sai de perto Senão ele não volta Eu vou até tomar uma água aqui Enquanto rola essa treta Eu também Ele não vai sair Tomar minha aguinha Minha água de antes de ontem E agora? Cadê ele? Vai! Vai! Tomei Vou abrir Vou abrir, meu 3, 2, 1 Vai! Vai! Peraí, peraí Ai, o código Eduardo Canova Soares Eu tenho uma dica A ordem é que vocês quebram as mini-ventes O número é quantas linhas vocês têm no símbolo Exemplo Tem duas linhas Espero que me notem Muito obrigada! Deixa eu ver se entende Então eu quebrei aqui o 9 primeiro Ah, você quebrou o 9 Então tem que ir no 9 Como assim? Meu, se a Nezuko não tivesse falado Cuidado, a Pig tá vindo Eu teria morrido É, ele disse que a ordem ali de apertar os botões é a ordem que vocês quebram as ventes Então eu abri o 9 primeiro E depois agora eu abri o 8 Deixa eu ver Então é 9 e 8 Estou passando, meu cuidado Não, o número é quantas linhas tem no símbolo Isso! Mas o primeiro é o vento que eu quebrei o primeiro Vamos ver Porque são 4 Um que tem 9 Calma 1, 2 1, 2 E agora acham que tem 9 aí? 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 5 Não! 1, 2, 3, 4 Não! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 Gente, alguém me ajuda Dino, me ajude! É... Calma A Pig sumiu 1, 2, 1, 2, 3, 4 Quantas linhas tem? 1, 2, 3, 4 Tudo 4 Oi, deixa eu te falar aqui 1, 2, 3, 4 Eu abri os números e é 9, 8, 9, 9 Achei de 9 9, 9 9, 8, 9, 9 9 Eu não consigo achar 9 aqui 1, 4 1, 2, 3 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Comenta aí no chat qual símbolo você acha que é o 9 aí Gente, alguém nos ajuda Se conseguir mandar o símbolo no chat é melhor Manda o símbolo, por favor 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Eu tô tentando meu chat, calma 1, 2, 3, 4 O número pode ser a quantidade de linhas Poxa, mas eu não consigo ver nenhuma com 9 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Todo mundo tá falando a quantidade de linhas, mas eu não consigo Achei um de 5 Tem um de 5? Tem mais alguma dica? Esse daqui do jogo da velha Ah! Vou te ver os códigos Códigos? Que códigos? Aqui das portas pra poção, sabe? Ah! Ah! Você tem que pegar os códigos de baixo pra cima E depois de baixo para colocar lá Como assim? Calma 9, 8, 9, 9 É o segundo símbolo na primeira linha? Que? É? Calma, deixa eu ver Segundo símbolo na primeira linha Ô Mel, deixa eu pegar pedido Parece um carro Parece um carro, é aquele mesmo, gente? Ah! Ela tá atrás de mim, vai lá Tudo bem Calma É o 9 para baixo Gente Vou levar ela pra longe Daí tu consegue ver com calma aí Calma Ó, chat, me ajuda Endozinha Calma, chat, me ajuda aí Coloca símbolo amarelo É o 9 para baixo? Ela me pegou Gente, o que significa 9 para baixo? Eu vou morrer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Esse aqui é o 9 Ah! Eu vou morrer Rápido 9, 8, 9, 9 São os números Então 8 deve ser esse Vai, bota outro 9, 9 Isso aqui que deu na minha mente E dá enter antes que tu morra Ok, vou tentar E a hora que acabar o tempo Vai na porta E tenta fazer o bug Lá que eu fiz Aham Vai Não! Não, não acertou Calma, mas Afasta ela Afasta ela Pra não morrer na porta Vem pra cá Vai, vai Passa nessa porta ali Vai, ela bugou Vem pra cá Vai, ela outra porta Mas ela bugou Vai Aqui, aqui, aqui Ali, aperta no botão Eu tô tentando Não deu Não, não deu Ah, então é aquela hora que a bugou Calma, calma, quase Bugou e eu entrei Só que não foi Que? Afinal É E agora? Será que é alguma coisa Nos últimos segundos também? Pode ser isso também, né gente? Ah, e agora Cria um novo link aí Pra dar chance Pra outras pessoas Tudo bem Ó, gente A Angelzinha vai dar oi pra vocês Diz oi, coisa linda Que? Tá ronronando aqui Não sei se vocês conseguem ouvir A Tiz tá aqui com a Angel Ah, não Entrei, sai, sai, sai do jogo Ah, peraí, gente Eu já volto, ó Calma aí Eu vou tentar Ah, calma aí Calma aí Eu tenho que Arranjar algo aqui Gente, eu vou botar uma imagem aqui Enquanto eu faço alguns ajustes Calma aí Acho que eu vou botar aqui Conversando Ó, que incrível Isso aqui eu usei Eu usei lá na minha live de Da Twitch Enquanto eu gero aqui Eu vou deixar vocês aí Com esse incrível chat É... Quem quiser seguir a Mel na Twitch Tem um link ali também No... Onde que tem o link? Eu nem sei É... No banner do canal Ah, eu vou tentar mandar aqui No... No chat aqui Leutana vai mandar no chat Vou mandar o link da Twitch Quem quiser seguir a Mel Segue aí, gente Porque a Twitch é mais voltada pra lives, né? Então quem sabe a gente... A gente tá pensando se faz aqui ou faz lá as lives É... O que vocês acham? Então, falem aí o que vocês acham, gente É... Vocês preferem aqui no YouTube mesmo Ou lá na Twitch? Porque lá tem mais elementos Não sei, explica melhor aí, Mel É... Eu, sinceramente, acho que tem mais elementos, gente Olha, o chat pegou ali Uh... Pegou no negócio Pegaram? Eu não sei, mas eu já vou trocar, gente Calma aí É que eu tenho que botar aqui Ô, Mel Achei um código Que digitaram aqui 1325 Uau 1325? Aham Ok Então eu vou entrar aqui no meu Porque eu já zerei Tipo, todo mundo saiu do servidor Porque eu desliguei Quê? Mas eu tô aqui ainda Não Ué, então você tá no seu? Mas daí não dá mais pra ir no capítulo 12 Como assim? O quê? Eu não entendi O que que aconteceu? Tu saiu do... Do server? É, porque você não disse que era pra saída Eu pensei que fosse pra desligar o servidor Pra mudar de jeito Não, mas aí vai ter que fazer tudo de novo Ah Ah, tá bom Então aqui tá certo Então vamos jogar mais uma aí com o pessoal Tu gerou um novo link? É, era o que eu tava tentando fazer Mas não funcionou Ah, então eu vou ter que sair daqui Mas o Dinoblox tá aqui E a Little Potato Acho que eu vou ter que quicar Calma aí, eu tô entrando, gente Eu não tinha opção ali de quicar E jogar o link novamente Eu não pensei nisso Será que se eu ainda continuar no servidor Ainda fica valendo aquele painel? Calma aí Tem que zerar Ah, ainda tá valendo Tá valendo Olha, Mel Eu acho que o 9 é o terceiro da segunda linha Calma aí Alguém tentou botar um código aqui Já bloqueou Você tá procurando o jogo Vamos lá Yay, achou Já tentaram Me bloqueou Oi, Tice O que foi? Aqui, olha É... Eu acho que o 9 é o terceiro da segunda linha Um salve aí pro Little Potato E quem mais? Só tem ele Gerou o link Ah, não Tem que jogar lá no chat O que é isso? O que é isso? Olha esse, Detona Detona O que é esse sinalizador? Isso apareceu agora Como? Quem fez isso? Quem fez isso? Galera, nos ajude Como assim? Onde é que tá isso? Tá ali no começo Na parte de baixo? Não, na parte de cima No começo Na parte de cima? Eu não vi Tem um sinalizador aqui Gente, o que é isso? Alguém tem alguma explicação? O que é isso? Você sabe de algo, Little Potato? Potato? Você sabe de algo que eu sei? Você sabe de algo Você digitou o chat No código secreto ali Isso deixa lento O bot Ah, é um pet Ah, meu Deus do céu É aqueles perks Ah, não Eu não sabia Aqui, até eu tenho Ah, é? Ah, não é, gente Ah, é? Qual perk tu tem Só de correr? Oh, meu legal Oh, Little Potato Faz isso na porta Vem aqui Vamos explodir isso Eu achando que era O final secreto É, apareceu do nada Explode a porta Explode a porta Aqui, ó Cadê tu, Tis? Vamos explodir isso aqui Eu não consegui entrar Eu já tenho até Onde ficar invisível Ué? Eu tenho só Onde correr Eu não consegui Ah, eu tô Puxando a pinga aqui Joga o link lá Pro pessoal entrar Tá bom Vou tentar Vou jogar aqui E tenta entrar Eu não tô vendo O servidor da Mel Ué? Ué? E agora? O que que houve, Tis? Calma aí Eu vou ajudar A Tis ali, gente Achei Ué? Morri Eu tava prestando Atenção no servidor Tudo bem Então vamos ver Aqui o chat Por enquanto Mel Se você tirar O número 9 No code Você procura O número de linhas Que some E dê 9 Tipo Linhas assim 1, 2 Mas eu já tentei isso Eu não achei Nenhuma com o nome Olha, tá dando eco E agora? Ou eu aqui Ah, eu fui arrumar O volo morri Oh não Olha, tem gente entrando A Tis não entrou Não serviu Não Entrou o trozinho Yuri Michio Quem mais? E essa aqui Que tem uma carinha Wesley É a LaRiSophie LaRiSophie Ou um Nome francês Nome francês E o E o E o LariSophie E o Wesley Wesley Que é o Prozinho BR Uhul Só nome francês Ah, o little potato Que também é chamado De potato Uau Então um salve Para todos aí Que entraram Um salve Para todos Gente Sim E vamos ver Se conseguimos Escapar juntos Gente, eu vi uma pergunta Para a Mel Que era Você gosta de pizza? Uhul Ah, eu gosto Gente Eu também Gente Eu gosto de todos Os sabores de pizza Eu também Ei, o que mais? Na verdade eu só gosto De calabresa E chocolate Ah, Alice é Os dois sabores dela Calabresa e chocolate Só come isso Mel, eu acho que vi uma carta Que não tinha antes Em cima de uma das prateleiras Uma que fica perto Da porta do cartão azul O que? Ué, eu não vi Tá, talvez tem um bilhete lá Era aquela lá Falta um olho Mas por quê? Que? Não sei Não sei Eu lembro dessa carta Uau Ei, a gente recebeu aqui Uns códigos Do pessoal aqui Da Do Da Ladybug, né? É, lá do jogo Miraculous Ladybug Do Romulo Ah, eles tinham mandado Para a gente Uns códigos grátis Gente Então eu vou mandar Aqui no chat Para vocês resgatarem Uou A live daqui a pouco Vai ter que acabar Porque É, porque a Mel Também não aguenta Ficar falando muito tempo Né, Mel? É verdade, gente Já se passou um tempinho Que estamos em live Tá sendo muito divertido Obrigada a todos Que estão acompanhando É, deixa eu buscar Os códigos aqui Calma aí Entrei Conseguiu entrar, Tis? Uhul Mel Tem que ir no book 2 Agora, né? Tem uns Ah, não deu Ô Mel Tu quer O que? Tu quer enviar aí no chat Ou eu envio? Tudo bem Você pode enviar Enquanto eu leio aqui Gente, nós estaremos enviando Aqui no chat Códigos lá para o jogo Miraculous Ladybug Então já entra lá Para colocar o código rápido O pessoal da Zag Studios Lá, produtora do Miraculous Mandou esses códigos Para a gente Em agradecimento Porque os nossos vídeos ali Pegaram mais de 1 milhão 2 milhões Verdade Graças a vocês Muito obrigada Muito obrigada A todos os fãs Então eles mandaram 4 códigos aqui Ó, gente Cada um deles Dá uma coisa Então o primeiro código Vai dar 30 mil moedas No jogo Que é esse aqui Que eu vou jogar aí no chat Quem entrar lá no Miraculous Miraculous RP primeiro E botar lá o código Vai resgatar Ó, então Atenção O Detona está jogando no chat Agora um código Que dá 30 mil moedas No Miraculous RP Todos entrem em Miraculous RP Para colocar o código O mais rápido possível Sim Vou dar uns minutinhos aí Vou dar um minutinho Tudo bem Todos atentos Todos atentos Ó, vou jogar aqui Tá Cadê? Ó, minha live bugou Ó, não A live bugada Não Calma aí Acho que é porque você pausou Só silenciar já tá bom Onde é que eu pausei aqui? Não, não pausei Ué, bugou? Eu pensei Tá saindo fumaça É o servidor do Roblox Eu não aguento abrir Ah, veio uma propaganda Ah, tinha que ser Paná, paná Por isso Calma, calma, gente Esperar a propaganda passar Tá travando a propaganda Full HD E... Tá aí, agora? Não tá indo Ok, ok Todo mundo tá aí atento Foi, foi, carregou Todo mundo atento pro código Tá, tu vai fixar o código lá em cima Ou o quê? Ó, um, dois, três e... Ó, eu vou tentar fixar Valendo Trinta mil moedas lá no Miraculous RP Trinta mil moedas em Miraculous RP Vai Cadê a gente? Foi ali, ó Tá ali, ó Aqui, eu vou fixar Fixa no topo Fixei Tá lá no topo, gente No topo do chat Esse aí é o código Corre, corre, corre Corre lá no Miraculous RP Play e bota o código E bota o código, gente É até quantas pessoas? Esse aqui é pra uma pessoa só Vai ser só o primeiro O primeiro que botar vai conseguir, gente Ô, pai Oi Aqui no chat do Roblox Fizeram uma pergunta O LeoGamerBR disse Eu quero saber se o Detona gosta de rap Ô, você gosta? Ô, sim, gente Pô, eu curto muito Rap é legal, gente Quem não curte um rapzinho Meu cantor favorito de rap é o Eminem Uou Venom Pampampampam Meu rap favorito é o rap da Nezuko É? É Ah, a Tícia adora esse rap de anime Sim Ó, e pra quem não sabe aqui Os outros três códigos são bem legais Porque dão coisa que tu só compraria com Robux Eu acho, né? É verdade, então Sim Quem não tem Robux aí, fiquem atentos Um código dá o Miraculous Pack Eu não lembro o que que dá esse pack aqui Mas eu acho que é com Robux os itens O outro é o Heroes Pack E o outro é o Kiri Pack Ok, então Vamos lá Vamos lançar primeiro qual? Vamos pro segundo código É o Miraculous Pack, gente Miraculous Pack, ó Corram para o Miraculous Holy Play E lá vai o segundo código Eu vou fixar O primeiro que pegar vai ser o primeiro a terro 3, 2, 1 e... Miraculous Pack E, gente, um salve para a Sika Uhul, um salve Aqui, fixei! Vai, 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 vai! Coloque o código primeiro! Quem conseguir digitar lá, já leva, gente Isso, quem conseguir botar primeiro, leva Como é item de Robux Eles não disseram para quantas pessoas eram Não, mas eu acredito que é para a primeira pessoa que digitar, gente É para a primeira pessoa que digitar, eu acho Agora o Heroes Pack Olha, olá, Wesley A gente já vai aproveitar aqui e jogar aqui na live Uhul, Nick Zang mandou 99 centavos Quase o Hell O Hell Gamer disse para pegar todas as páginas do book 1 e 2 E daí a gente ganha a skin da Penny Uhul, obrigado pela dica Obrigada pela dica Obrigada, Nick Zang Tá, agora é o do Heroes Pack, gente Ok, calma aí, calma aí Eu não mando, posso mandar? Não, calma, eu não estou atenta Uhul, me salve Eu vou fixar aqui, tá? Vai agora 3, 2, 1 e... Foi Acho que eu morri Código do Heroes Pack aí, lancei Ah, estou correndo atrás Uh, substituí, pronto Pronto, pessoal, fixei Ah, morri E agora, o último é o do Kitty Pack Kitty Pack Isso é o quê? É de gato? Eu acho que é o pack lá de... Não tinha uma banda de gatinho lá Ah, a banda lá do Miraculous É, os personagens da banda lá, Kitty Que é tipo uma banda de rock Aham Tá, agora o último, lá vai, gente 3, 2, 1 e... 3, 2, 1 e... ir aí na live aí pra vocês. Sim. Isso aí, então. Muito obrigada a quem tá assistindo até aqui. Podemos fazer isso mais vezes? Depende de vocês. Se tiver gente aí comentando bastante comentário pedindo e a live pegar bastante view e like, a gente pode voltar a fazer, né? Tipo, o evento semanal. Uh, talvez podemos fazer meio que uma live todo final de semana. É, o que vocês acham? Uma live ajudando vocês com Robux, talvez. Então, comentem embaixo. Sim. Compartilhem esse vídeo também, porque assim mais pessoas ficam sabendo. É isso aí, gente. Então, você tá vivo ainda, Detona? Eu tô, não sei como. É que eu tava vendo o chat ali, eu acabei morrendo. Deixa eu ver o chat do jogo aqui. Quem morreu? Ah, meu. F, F. Eu acho que esse código aqui vai ser difícil de desvendar. Se a gente descobrir, a gente faz um vídeo aí e traz pra vocês, né? É, nessa live a gente tentou pedir ajuda, né? E tentou descobrir junto. E a gente veio ver, a gente não tinha conseguido fazer, não tinha tentado fazer os passos ali, né? Tipo, a gente primeiro conseguiu as badges, saímos e ir lá tentar salvar o pônei sem ele levar uma porretada lá do pig, né? Sem ser infectado. Depois, o outro passo era ir lá no camp, no enxame, e botar aquele código que é o 467854. Cuidado! E por último, vir aqui no capítulo 12 com o bot, e apareceu realmente o painel, gente. Então, acho que já conseguimos um bom progresso. É, foi legal o que a gente fez e realmente deu certo. Isso! Que bom que deu certo! Diferente de certas dicas que a gente vê geralmente na internet, né? É, então muito obrigado a todos. Ah, você tem que vir aqui pular e não dá certo às vezes, gente. Então, vocês podem deixar dicas aí nos comentários. Se nós descobrirmos mais alguma coisa, nós vamos fazer um vídeo explicando. Então, muito obrigada a todos que participaram. E acho que esse é o fim da nossa live! É, gente. A Bel tá cansada, a gente acordou cedo. Outro dia a gente faz outras lives aí pra vocês. Muito obrigado a todos que participaram, deixaram o like. Obrigada! Comente aí a sua ideia ou sobre o código ou sobre a live. Isso! Comente aí embaixo, gente. Sim! Muito obrigada a todos que doaram, todos que viraram membros. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada a todos que tentaram ajudar e participaram. E aí, gente. E aí, gente.